Meço, meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça a morada, ai, ai, ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada, ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Que estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada E faça a morada E faça a morada E faça a morada Andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na conta Minha alma vagava na escuridão As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje Eu hoje estou bem E vou dizer que eu sou o céu A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus consertou Jesus consertou E morada Coração quebrado A alma ferida Eu hoje A alma ferida E me abençoa E me abençoa Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta no coração A dor de se clamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo E o seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendendo aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída E quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Se foi ele ou não Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída E quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Não, 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 não Ele ainda tem a solução Não, 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 não E aí da teia solução Vou me levantar, abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa É tem minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa é seu lugar Isso é tudo que mais quero Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Foi meu prazer Foi meu prazer Foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Se quiser pousar Minha casa É seu lugar É seu lugar É seu lugar Minha casa Minha casa É seu lugar É seu lugar É seu lugar É seu lugar Tenho uma palavra Uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido No canto escondido Você mal consegue a falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Oh Ele sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Vai chegar Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Para a sua alma Para sua alma Então logo Vai passar 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 Pode passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vem Lembra aquela noite que deitou e foi dormir calar Falou com ninguém, foi tirar A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje aqui eu me deparo, frente a frente com você Estou olhando em seus olhos, vim aqui pra te dizer Não tenha medo, eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz, eu pensava em você Sobre as águas andei, pão e peixe eu multipliquei E por cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei, os leprosos eu purifiquei Os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz eu estava Então enfim me deparei, frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa, pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia E na cruz aquele dia, eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo, frente a frente com você Estou olhando em seus olhos, vim aqui pra te dizer Não tenha medo, eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Eu pensava em você Não tenha medo, eu sou Jesus Eu pensava em você Eu pensava em você Não tenha medo, eu pensava em você Pedras que me tiram, dedos que me apontam São levantes pra tentar me deter Prazes que me acusam, línguas que me zombam Tudo isso pra tentar me vencer Mortas que se fecham, planos não cumpridos Sonhos que se acabam, projetos perdidos Não podem me impedir, não vão me apagar Pois quem me chamou, me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim, não existe desafio que eu não toque Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Na cruz, eu sou assim Não existe maldição que me impeça Hoje eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue Diz Jesus, eu sou assim Mortas que se fecham, planos não cumpridos Sonhos que se fecham, planos não cumpridos Sonhos que se acabam, projetos perdidos Sonhos que se acabam, projetos perdidos Não podem me impedir, não vão me apagar Pois quem me chamou, me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim, não existe desafio que eu não toque Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Na cruz, eu sou assim Não existe maldição que me impeça Hoje eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue Diz Jesus, eu sou assim Não existe desafio que eu não toque Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Na cruz, eu sou assim Não existe maldição que me impeça Oh, não, 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 não Meu chamado foi selado pelo sangue Diz Jesus, eu sou assim Eu sou assim Sob toda a terra e céu Não existe outro Deus Comparado ao grande eu sou Tudo se faz no seu falar Quão profundo é seu olhar Dentro do meu coração Feito cachoeira vem Enche a minha vida e faz Transbordar com tua unção Grandioso és, poderoso és Toma-me em tuas mãos Não me solta não Não me deixa não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Não me solta não Não me deixa não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Não posso viver Feito cachoeira vem Enche a minha vida e faz Transportar com tua unção Grandioso és, poderoso és Toma-me em tuas mãos Toma-me em tuas mãos Não me solta não Não me solta não Não me deixa não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Eu não posso viver Não me solta não Não me solta não Não me deixa não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Não me solta não Não me deixa não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver 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 Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Dentro do seu quarto, joelhos dobrados Temos um segredo Com perseverança Guarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra só eu e você Você vai falando E eu vou escutando Você fica calado Eu começo a falar Você vai chorando Eu vou enxugando Todo o seu pranto Pra você se acalmar Bem baixinho Vou falando em seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando Eu continuo sussurrando bem baixinho Eu fico aqui Com a porta do quarto fechado Joelhos dobrados Joelhos dobrados Um pouco mais Um pouco mais Eu vou escutando 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 Um pouco mais Um pouco mais Eu vou escutando 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 O seu gemido dói na alma e traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante dentro desse vale escuro que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo versador está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante e grandes desafios Foi provado e aprovado agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta que os negrãos se sovem escalando Mas é nessa terra de gigante dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio Nasceu na terra de gigante, grandes desafios Foi provado e aprovado, agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs o novo cântico na minha boca Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança Pois receberá como recompensa O maior troféu Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu Na construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Um abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O ressumo da minha história O encontrar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Só tem que o meu nome Está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terra a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É só que um dia No corão celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar A química de Deus É tão perfeita Transforma, evolui e eleva o nível Quem viu o antes se encanta com o depois Se pergunta como foi Que aconteceu o impossível O carbono em alta temperatura Se transforma em um lindo diamante Pois a química de Deus tem esse efeito Faz quem nunca teve brilho Ser a joia mais brilhante É incrivelmente lindo o que Deus faz Normalmente não existe explicação O carbono para ser cristalizado Fica superaquecido O calor de um vulcão A transformação em nós é diferente Ela sempre causa lágrima de dor Mas é preciso sofrer a metalofose Pois é de lutas e provas Que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o néctar se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta Rompe o casulo Voa no céu O escravo se transforma em governo O país inteiro agora é como o céu Para uma transformação tão grande Assim existe o nome É química de Deus A química de Deus Acende o vulcão Aquece o carbono Em um milagre santo Lhe transforma em diamante A química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível Para transformar você Na joia linda Mas brilhante É química É química É química De Deus que faz o elo Do carbono ao diamante É química É química É química De Deus que fez você A joia linda Mas brilhante É química É química É química Incrivelmente lindo O que Deus faz Normalmente não existe Reexplicação O carbono para seu cristalizar Fica superaquecido no calor de um novo pão A transformação em nós é diferente Ela sempre causa lágrima de dor Mas é preciso sofrer a meta no fós Pois é de lutas e provas que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o necta se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta O pioca azul voa no céu O escravo se transforma em governo O país inteiro agora é fogo seu Para uma transformação tão grande assim existe o nome É química de Deus A química de Deus acende o vulcão Aquece o carbono em um milagre santo E transforma em diamante A química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível para transformar você Na joia linda mais brilhante É química É química É química É química De Deus que faz o elo do carbono O diamante É química É química É química De Deus que fez você A joia linda mais brilhante É química É química É química De Deus que faz o elo do carbono O diamante É química É química É química De Deus que fez você A joia linda mais brilhante A joia linda A joia linda mais brilhante A joia linda A joia linda mais brilhante Diamante A joia linda Diamante De Deus que fez você A joia linda mais brilhante A joia linda mais brilhante À nada De Deus que fez você A joia linda mais brilhante A joia linda mais brilhante A joia linda mais brilhante À do comandante Perdão